Música Olá, começa agora o Semana Defesa, com o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas durante a semana. A Operação Repatriação foi concluída com sucesso após a chegada em Brasília de duas aeronaves da Força Aérea Brasileira, com 68 brasileiros e estrangeiros que deixaram a Ucrânia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa, Braga Neto, e outras autoridades do governo federal recepcionaram os passageiros na base aérea de Brasília. Além de garantir o retorno seguro dos repatriados, a operação promoveu o transporte em uma aeronave KC-390 Milênio de 11,6 toneladas de doação humanitária à Ucrânia. O avião é o maior produzido no Hemisfério Sul e um dos projetos estratégicos da defesa. O Ministério da Defesa condecorou 100 civis e militares, além de três organizações das Forças Armadas, com a medalha Mérito Desportivo Militar. O reconhecimento é prestado a civis, militares e instituições que se destacaram em competições desportivas ou prestaram relevantes serviços ao desporto militar do Brasil. A cerimônia ocorreu no Centro de Capacitação Física do Exército, no Rio de Janeiro, e faz parte da tradição de incentivo ao desporto e à participação militar brasileira em eventos esportivos de alto nível, nacionais e internacionais. A força e o heroísmo feminino alcançam o céu, o mar e a terra. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Exército e a Aeronáutica promoveram a ação com o salto de 24 mulheres paraquedistas militares. A instrução ocorreu na Base Aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro. As paraquedistas saltaram de uma altura de aproximadamente 300 metros. A data marca a histórica contribuição feminina também na manutenção da independência do país e da liberdade do povo brasileiro. Ao todo, mais de 35 mil mulheres integram as Forças Armadas. Estas e outras notícias você confere na íntegra no site do Ministério da Defesa e nas mídias sociais. É a defesa mais perto de você. Até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto